Eu sei que já te fiz sofrer, mas Será que tens um tempo Para eu falar contigo E dizer o quanto eu te amo Eu sei que ainda tu tens tanto medo Mas não vale a pena Te mentires mais não Pois esse amor que carregas no teu pé Então, já tem dono Para toda a vida O que posso mais fazer para te convencer Foste feita para mim Só para mim És a luz do meu dia O cair da minha noite E eu vou dizer para todo mundo ouvir Eu te amo Eu te quero E jamais vou te deixar Eu te amo Baby, eu te quero E para mim serás a única Que eu vou amar Tu achas que assim vais-me passar a ferro Com essas conversas É porque sei onde piso Porque aqui no meu coração Eu estou a sentir Que te amo Eu te amo Eu te quero E jamais vou te deixar Eu te amo Baby, eu te quero E para mim serás a única Que eu te amo Eu te amo Não duvida não Amor, amor, amor Amor, amor Vê lá, vem ser sério Não faz promessa em vão Não, 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 não No meu coração No meu coração Porque Eu te amo Eu te amo Eu te quero Eu te quero E jamais vou te deixar Venha-me estar Para acreditar que nunca mais Eu te amo Baby, eu te quero É que eu vou amar E para mim serás a única Que eu vou amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te quero Eu te quero E jamais vou te deixar Nunca mais Nunca mais Eu te amo Baby, eu te quero É que eu vou amar Eu prometo te amare Eu prometo te amare Eu sou boquinha creche Eu prometo te amare Eu vou te amare Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah E pra mim serás a única que eu vou amar